Música Arrumando as flores aí que eu vou dar um jeito de colocar isso aqui. Você sabe que o que a gente tá fazendo pode ser considerado crime, não é? Dando como morta uma pessoa que a gente sabe que tá viva. Irônica, eu preciso acabar com isso. Eu tô vivendo num pesadelo. Agora eu só fico pensando no que você falou, numa possível exumação. Pois é bem provável que isso aconteça mesmo. Que o rapaz queira fazer o traslado do corpo da filha pra outro lugar, ué? Mas pra onde ele vai querer levar os ossos? Ah, sei lá, pra onde ele quiser. Ele não mora na Inglaterra, não pretende casar, ter filhos por lá? Então. É capaz, né? Capaz da família ter um jazigo num cemitério da Inglaterra. Essas famílias ricas que tem esses túmulos enormes. Ah, a Olivia falou que o pai e a mãe dele estão enterrados lá. Pois então, olha aí. Mais uma razão. E já são cinco anos, hein? Pra uma exumação, normalmente são três anos. Ai, Verônica. Onde é que eu fui me meter? Ai, só espero que esse rapaz não tenha essa maldita ideia. Ai. E isso agora vem se repetindo cada vez com mais frequência. Eu não vejo nada. A Lídia, a moça que trabalha lá em casa também não. Nem o Salvador. Mas a Clarinha, ela vê. Ela vê mesmo, sem nenhuma dúvida. O que você me conta é impressionante, Helena. É claro que eu tenho conhecimento, todo mundo tem desses fenômenos. A igreja está cheia desses exemplos. Mas todos eles são ancorados na fé, na santidade. Praticamente todos os santos tiveram revelações místicas. Mas nunca tinha ouvido, assim, tão de perto, relatos dessa natureza. Eu estou impressionada. E preocupada também. E depois que uma dessas manifestações acontece, fica no ar um cheiro de rosas, um perfume de rosas bem suave. E isso, sim, qualquer pessoa pode sentir. Impressionante. Isso está me causando também alguns problemas de ordem prática. A Lídia, a moça que trabalha ali em casa, ela agora, por exemplo, vive com medo. Não quer ficar em casa sozinha. Já me pediu até para fazer um curso de culinária, só para sair, para ficar na rua. As pessoas querem acreditar, mas não querem ver. É isso aí. Mas eu quero acreditar, quero ver e entender o que está acontecendo. em tantos anos de medicina, vivendo em contato com morte. Uma dúvida dessas nunca me preocupou antes. Eu me sinto tão confusa, irmã. Eu não sei o que pensar direito de tudo isso que está acontecendo. Pensa bem, Helena. Vamos acreditar que tudo isso seja verdade. Que a mãe da Clara apareceu realmente para ela. O que pode acontecer de ruim? Nada. Ao contrário, só coisa boa, porque é o que uma mãe faz pelos seus filhos quando está viva. É verdade. Se a mãe aparece para a filha, mesmo, e se Clara não se assusta, ao contrário, se sente feliz com essa presença, é porque Nossa Senhora, que é a mãe de toda a humanidade, está abençoando essas aparições. E quem está sob a proteção da Virgem Maria, o que vai temer? Nada. Nada.